Um dos medicamentos mais utilizados para o tratamento de infecções bacterianas Um dos medicamentos mais dolorosos da área da saúde Eu tenho certeza que agora você sabe de quem eu estou falando Exatamente dele O famoso benzentacil, a penicilina benzatina É sobre esse medicamento aqui que a gente vai falar na videoaula de hoje Indicação, contraindicação, efeitos colaterais, como administrar, qual via administrar Pois bem, tudo isso nós vamos falar nessa videoaula Mas antes eu tenho uma coisa para te pedir Clica no botão de gostei É sério, esse vídeo dá muito trabalho de fazer para vocês Eu tenho que estudar, ir atrás, pegar todas as informações, pesquisar por vários artigos Quais são as novas atualizações, as novas recomendações A ver o que é certo, o que é errado, o que mudou E aí eu gravo e eu erro E eu gravo e eu erro E eu gravo e eu erro E mando para o editor E o editor manda para mim Enfim Então, por gratidão, clica aí Eu só quero que você clique no botão de gostei E inscreva-se no canal São duas coisas Mas é tique-tique Clica no botão de gostei e inscreva-se Clica no botão de gostei e inscreva-se Agora vamos lá falar sobre a penicilina A penicilina que foi um dos primeiros antibióticos descobertos por Alexander Flamingham E a penicilina salvou muita gente O benzentacil Ele é um antibiótico E antibiótico é utilizado para quê? Para gripe Não, antibiótico não trata virose Antibiótico trata infecções bacterianas Então o paciente está com infecção na garganta Antibiótico nele O paciente está com infecção no ouvido Antibiótico nele O paciente está com infecção urinária Antibiótico nele O paciente está com erisipela Uma ferida por erisipela Antibiótico nele E a depender de cada tipo de infecção bacteriana É recomendado que seja prescrito benzentacil Como por exemplo algumas infecções na garganta Sífilis O enfermeiro pode prescrever benzentacil Para o tratamento da sífilis Dentro da atenção primária Está dentro dos protocolos do Ministério da Saúde Então para infecções bacterianas A gente pode utilizar o benzentacil A sua apresentação pode vir em pó liofilizado Como é no caso desse aqui Aqui dentro não tem nenhum líquido Aqui dentro é um pozinho Está vendo? Um pó Posso vir num pó E eu preciso reconstituir E o que é reconstituir? É transformar esse pó em um líquido Porque não tem como eu pedir para o paciente comer isso aqui O paciente não vai Não pode Não é essa a via de administração A via de administração do benzentacil é por via intramuscular Se é por via intramuscular Como é que eu vou administrar um pó nele? Pois bem E aí precisa reconstituir A reconstituição do benzentacil deve ser feito com água destilada Não com soro fisiológico Ivo, o que acontece se eu fizer a reconstituição Colocar soro fisiológico aqui e administrar no paciente? Corre um grande risco de entupir E você não quer que isso aconteça Por isso que a gente utiliza água destilada O fabricante recomenda reconstituir com água destilada Para isso a gente vai precisar adicionar aqui 3,2 ml de água destilada Em contato com esse benzentacil Vai aumentar de volume Vai estar um total de 4 ml Que deve ser administrada por via intramuscular No músculo do paciente Ivo, e em qual músculo eu posso estar administrando o benzentacil? Como a via única do benzentacil é intramuscular A gente precisa administrar em músculos grandes Como por exemplo O vasto lateral da coxa Que é uma região segura Que eu posso administrar em crianças menores de 2 anos E até adultos E tem uma outra região também Que é a recomendada para administrar o benzentacil Que é a região ventrogútea Que é uma técnica A gente precisa aplicar a técnica de rosteter Para localizar essa região A gente pode administrar em crianças maiores de 2 anos Para cima E adultos Ivo, eu posso aplicar o benzentacil no bumbum Na região dorso-gútea Eu faço aquele xizinho Aquela cruz na realidade E coloco no quadrante externo superior E aplico naquela região Os livros hoje não recomendam mais esse tipo de aplicação Eu sei que você hoje aplica dessa forma Eu sei que você hoje aprendeu na sua faculdade assim Eu sei que você aprendeu no seu curso técnico assim E eu sinto muito te falar Você aprendeu errado Porque não é uma técnica mais recomendada Por que não é recomendada? Porque não é mais uma técnica segura A melhor via hoje de acesso para administração de medicamentos Por via intramuscular É a via ventrogútea Que fica do lado do dorso-glúteo Essa é a via mais recomendada Ai, mas eu fiz e nunca deu errado Eu estou falando o que a ciência está fazendo Não o que você com a sua experiência científica recomenda E sim o que a ciência fala Detalhe importante É necessário que você utilize essa agulha aqui Agulha 40x12 Que é a agulha de maior calibre Para administrar Na realidade para preparar o medicamento Então eu pego Aspiro A 3,2 ml Coloco 3,2 ml aqui E vou Preparar esse medicamento Depois eu aspiro Tudo totalmente líquido Quando for para administrar no paciente Eu tiro esta agulha E coloco uma outra agulha De preferência uma 25x8 Ou uma 30x8 Tá bom? 30x8 em pacientes mais cheinhos E uma 25x8 em pacientes mais magrinhos É importante que seja uma agulha bem calibrosa Para que não possa entupir dentro do paciente Para que a agulha não entupem E estes foram alguns detalhes Que eu precisava te ensinar sobre o benzentacil Para você não cometer mais erros Você anotou os códigos? Você anotou aí cada detalhe? Direção com água destilada 3,2 ml Preparo com agulha 40x12 Administra com a 30x8 Administra no ventro glúteo Não no doço glúteo Tá, 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 tá Show de bola Agora vem cá Hoje você domina todos os medicamentos da enfermagem? Você tem total domínio Do qual é a indicação do medicamento que você está fazendo? Qual é a contraindicação desse medicamento? Na realidade eu quero te apresentar uma oportunidade Esse guia rápido de medicamentos para enfermagem Se você é técnico ou enfermeiro ou estudante E quer se aprofundar nos medicamentos É sua obrigação ter isso daqui Cabe na palma da sua mão Você pode levar dentro do seu celular É um ebook super acessível para vocês Vou deixar o link na descrição desse vídeo para você ter acesso Eu estudo através dele E olha, uma maravilha Link na descrição para você ter acesso Agora que você já assistiu até o final desse vídeo Clicou no botão do like Não clicou no botão do like? Clicou no botão de inscrever-se Agora você vai maratonar os vídeos do Descomplica Enfermagem Você gosta de medicamentos? Você gosta? Você gosta? Tem uma playlist aqui Essa playlist aqui é só sobre cálculos de medicamentos Clica lá e eu te espero na próxima aula Para de maratonar Netflix Vem aqui maratonar o Tito Will Educação Transforma E aí